Música Oi pessoal, antes de assistir o Super 11 não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão Música 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 Então esse aqui é o time do escrito Nicolás José, o nome do time aqui é Sport E vamos jogar contra o time do escrito Andrews Games, o nome do time aqui é São Paulo C E ele vem com o Matheus no gol, Teres, Kabayami, Montanha na defesa No meio de campo, Hakuryu, Maoro, Sangnuma e Kiba no meio de campo No ataque, Asta, Tsurugi e Afrodi Então esse aqui é o time do escrito Andrews Games, o nome do time aqui é São Paulo C Boa sorte aos dois times, espero que seja um jogão, sem mais delongas já vamos para a partida de hoje Bastante like, bastante comentário, clica no sininho aí rapaziada, se inscreva no canal se não é inscrito, vamos que vamos Vamos lá rapaziada, eu estou um tempo sem trazer vídeo para o canal aí, faz um tempinho aí que eu não trago rapaziada Mas dessa vez eu pretendo voltar e com força total pelo menos trazer dois vídeos para o canal por semana Vamos ver se vai dar certo Estava resolvendo uns assuntos no meu trabalho de horário, disso, daquilo, agora eu aparentemente resolvi Então vou tentar dedicar um pouco mais aqui para o canal rapaziada e vamos para o jogo E a gente já toca a bola para o Hakuryu, Hakuryu já vai tentar driblar o time, estão muito bons Hakuryu não tem DP, mas ele vai invadir na área Hakuryu não tem DP, a gente é desarmado pela montanha A montanha já toca o Zanguino, o Zanaki recebe a bola É desarmado, a bola já vai chegando lá no meio de campo para Tsurugi, que já vem com seu Mix Max Osta, e lá vem o Mix Max do Tsurugi, já toca a bola para o Hirotinho Hirotinho já vai tentando carregando seu chute aqui, vamos pelo lateral, todo mundo para trás Queda Celestial E vamos de Queda Celestial, direto para o gol do Machos A Celestial, presto, gol! Gol! E abre o placar Um para Sport do Nicolás José Zero para São Paulo C do Enders Games Já vamos dar no meio aqui, carregou o chute, tem que deixar chutar, tá longe o chute Cabeçada, velho, tá bem longe o chute aí, velho Ixi, vai emendar o chute com o Tsurugi, velho Agora deu ruim Tessphere Drop E vamos que vamos, velho Tá emendou o chute aí, chute combinado Deixa o nome para essa jogada combinada do time deles aí Vamos ver quem vai ser criativo para deixar o nome E excelente, besto! E defendemos, estava muito longe o chute aí A gente conseguiu defender, a bola já vai chegando em quem? Hakuryu! Hakuryu já vai deixando todo mundo para trás Vamos pela lateral, Hakuryu neles Vamos de Hakuryu, vamos deixando montanha Todo mundo vai deixando, não Quer dizer, a gente é deixando montanha para trás, mas a gente não deixou, não Esquece Deixa o like aí, rapaziada Compartilha Quem não é inscrito, se inscreve Asta recebe a bola Vamos tentar roubar a bola do Asta Ele vai carregando o chute Antes do meio de Campo Caralho 3 Carregou e lavei a corporação, velho Hum, deu ruim Asta Prisão Vermelha Red Prison E lá vem a Prisão Vermelha Com força total Ih, vai me dar o chute Prisão Vermelha com Death Drop, velho Deixe o nome para essa jogada combinada do Asta e do Tsurugi aí Vamos ver como vocês estão, a criatividade de vocês E vamos tentar defender aí, velho Esse eletor prestou E gol Epa Está partindo o time do São Paulo Um para o esporte do Nicolau José Um para São Paulo C do Andrews Games Um a um aos cinco do primeiro tempo A bola vai rolando Asta já recebeu a bola e vamos deixando o Tsurugi para trás Asta neles E vamos de Dimension Storm Tempestade Dimensional Direto para o gol Excelente o preço do gol Não segura o chute do Asta Dois para o esporte Um para o São Paulo Para quem vocês estão torcendo Comentem Hashtag Andrews Games com seu São Paulo C Ou hashtag Nicolau José Com seu esporte Para quem? Comenta Eita Aí rouba a bola, rouba a bola Ai meu Deus do céu Rouba a bola dele Ih, deu ruim Hum Gol do break Na cara do goleiro Vamos tomar esse gol O chute do Afrodi é muito forte Ainda mais a Kim A roupa desse jeito É gol Gol na certa Vai dar nem pro cheiro E é gol Epa Tá partida novamente Dois para o São Paulo C Dois para o esporte Dois a dois Meu Deus, velho Olha isso daí, velho Vamos de Asta Zanaki Zanaki vai receber a bola A gente já deixa pra trás Não Tsurugi Vamos dar um carrinho aqui Meu Deus Você rouba a bola dele Ai time Vamos aí Ajuda nós Boa Zanaki recebe a bola E vamos partindo pro contra-ataque Zanaki é desarmado Pro Kb Yama Zanaki rouba a bola Zanaki vai tentar o Mix Max Aff, velho Tadá Montanha Rouba essa Ai Oh, caramba Oba Boa Pegamos a bola aqui, velho Vamos fazer a bola pra estilado Tá impedido, né, Zanaki Não, você tá impedido Ah, Zanaki Aí você tirou agora, hein, velho Aí você desanimou a bagaça da parafuseta da ribimboca Boa Pra que, Zanaki Se a gente tem aqui o Hirotin da... Ah Hirotin Tenta recuperar a bola Não consegue Tira A gente recupera a bola Vamos ver Vamos ver Todo mundo pra trás Mauro fica pra trás Todo mundo fica pra trás E cada Celestial Esse uniforme ficou bem legal, velho No Hiroto Curti Direto pro gol, velho Vamos ver se ele vai defender o nosso aqui A da Celestial Gol Não Segura o chute do Hirotin Três Para esse partido do Nicolau José Dois Para São Paulo Cedo Andres Game Três a dois A gente dá no Mecusanak ali Por quê? Porque a gente pode, velho Só porque a gente quer A gente é desarmada A bola de recuperar a bola A gente vai tentar usar aqui Caramba Apertou muito errado, velho Boa, Ângelo Recuperamos a bola Catoube defes E a gente vai recuperar a bola E vamos fazer a bola Chega lá Nas costas de todo mundo Oh, meu Deus O Mauro tava ligeiro ali, velho Ai, rouba a bola do Teres Oh, ninguém vai roubar a bola do Teres, não? Oh, louco, meu Olha o Teres vindo ali Mas ele não tem chute Ele vai ser obrigado a tocar pra alguém E ele... Oxê Chuta aí no golfe Chuta aí, ô bobão Uma menos na defesa Pra gente Até melhor a gente já vai tocando a bola pro Zanaki Zanaki quer saber de ignorância Ele vai com seu Mix Max Mix Max Sopor Zanaki Ô fila da mãe desse Kabeiyama, velho Tá tirando, hein Ai, caramba O que foi isso, velho Boa E a gente já recupera a bola Já toca a bola pro... Oh, o que foi isso? Meu Deus do céu Smit, o Kappa aqui tá meio louco, velho Vai, 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 Angelo Ah, agora já era, velho Carregou o chute Carregou, já era Gol do... Break Ah, vamos tomar mais um, mano É muito forte o chute do Afroide, velho Vai, eu confio em você, goleirão Confio em você Coração das cartas, mano Excelente o Brasso Gol E pá Tá partida novamente 3x3 A partida Segue o jogo O jogo tá muito bom Muito competitivo Quem tá curtindo Deixa o like Se não é, se inscreve Se inscreve Compartilha Dá aquele gostei aí, rapaziada Que poderia dar uma força pro canal Ajuda demais Vamos com o Zanaki Vou mostrar todo o nosso foco Vé, esses caras tá atirando, velho Só pode Corte dimensional Esses caras tá atirando Tá, só pode Vai, 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 vai Róba a bola Tá bem longe Desudo Tá muito longe Vou usar level 2 aqui Eu acho que a level 2 a gente consegue defender Tá bem longe, velho Boa, defendemos Economizar um pouquinho de TP aí, né Porque já viu, né Hakuryu É o nome do jogo Hakuryu Vou vindo pela lateral Vamos deixar todo mundo Todo mundo pra trás de nada, velho A gente já foi desarmado Caramba, mano Olha isso, velho Vamos novamente com o level 2 É o suficiente Boa Hirotinho Dessa vez Recebe a bola Ô, louco Toca a bola pro Hiroto Vai, Hiroto Hiroto, reserva a bola E vamos tentar Nossa queda silencial Vai, vai, time Aí, caramba Queda silencial Vamos lá Vamos lá A gente consegue Ih Ah, filha da mãe Tava bem longe, né O chute, né Dá pra Dá pra entender Dessa vez Ai, cara Não vai não, filho Não vai passar, não Vai passar não, filho Aqui não tem Vai dar boi pra você, não Cadê o Zanaki? Eu quero ver a ignorância do chute do Zanaki, velho Ô, caraca Rouba essa bola, Zanaki Boa, indo, Keno Zanaki recuperou Agora é a ignorância do Zanaki Eu quero ver a ignorância do Zanaki Vai, vai, vai Segura, nice Kretomatsu Kretomatsu Sopa Meu Deus do céu Zanaki é forte demais Cê é louco É muita ignorância, velho Nem à toa que é um dos meus personagens favoritos nessa parte Nesse jogo Cê é louco, velho 4 para a esporte do Nicolás José 3 para o São Paulo Cedo entre os games 4 a 3 Segue o jogo aos 20 3 do primeiro tempo O jogo segue 4 a 3 Disputadíssimo Zanaki Recupera a bola novamente Vamos partir no contra-ataque com o Super Zanaki Super Zanaki já carrega Agora estou um pouquinho mais longe Mas a gente vai fazer Fiz certeza que a gente vai fazer Esse goleirinho não vai segurar Não duvida Eu dou Golaço 5 para a esporte do Nicolás José E o Zanaki já perdeu o Mix Max Está sem Mix Max O Mix Max dele acabou Foi para o buraco E a gente está sem Mix Max Vamos dar no meio Eita Eu roubei a bola e desroubei Tá voltando por quê Fih? Qual é que é? Você já carregou o chute A gente vai ser obrigado a deixar você chutar Fih Nossa Na cara do goleiro Só para causar Vamos lá Confio 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 goleirão Boa Fih Boa Queima a roupa A gente assim mesmo ainda defendeu Que é nóis Fih Está em casa Segura o pai Vamos de Asta Asta veio pela lateral Vamos deixando todo mundo para trás Asta Vamos lá Asta Tempestade Dimensional Dimension Storm Dimension Storm Começa Lesto Bresto Gol Não Segura o poder avassalador do Asta Seis para a esporte do Nicolás José Três para São Paulo Cedo Entre os games Cê é doido Vamos, 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 time Vamos, time Boa, já recupilou uma bola Ai, caramba Vixe, tem ninguém Eu toquei para quem, velho Vamos, fih Aparece no jogo ai, carinha O carinha ainda não tinha aparecido na partida Apareceu agora Eita, lá veio de novo Estuxar a bola lá para frente Aff Pelo menos ele gastou A técnica dele, velho Grande Cracker Olha só Está atirando Deu um drible ali no Hirotin Ai, carregou o chute, velho Na cara do goleiro Prisão vermelha Red Prison Na cara do nosso goleiro A gente não vai conseguir defender isso nem aqui nem na China, velho Vamos, goleirão Confio, confio, confio Vamos, cabeça de cone E gol Encosta novamente no Blagas Seis para o Esporte Quatro para São Paulo C Aos vinte e nove do primeiro tempo O jogo segue Um Dois gols de diferença aqui, velho Vamos partindo com o Asta pela lateral Porém, eu acabei de ver que o Asta não tem TP, velho O Asta está sem TP Mas já vamos cruzar na... Ai, 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 ai Já acabou até a corridinha dele Sai, Asta Vai, vai, vai Vai, vai Dá um chute a Asta Vai, vai Confio, confio Não deu Ai, toma no meio Ai, caramba Pensei que eu ia conseguir dar Consegui Corre Asta, corre Asta A gente já põe no meio de todo mundo Não é Asta não Aqui é o... É o... Hakuryu, velho Hakuryu, Hakuryu Vamos vindo aqui Vamos vindo aqui Vamos de Hakuryu Na trave No último lance do primeiro tempo O Hero 2 mete a cabeçada no travessão E o jogo segue 6 para a esporte do Nicolau José 4 para São Paulo C do Andres Game Já vamos direto para o segundo tempo Deixa o like, se inscreva no canal Compartilha, pede para os amigos virem aqui para o canal Rapaziada, pegue o link dos vídeos do canal Compartilha nas redes sociais de vocês aí Lá nas redes sociais E chama os amigos para vir curtir aqui o canal Vamos que vamos E lá vem a gente Vai dar no meio Ai, Zanaki Dá no meio direito, Zanaki Boa Assim que se dá no meio, velho E o Zanaki já vai para o bate-cabeça Zanaki já recupera a bola Já vai deixando todo mundo para trás Zanaki já vai armando o contra-ataque Disastro Break Vamos de Disastro Break na cara do goleirão, velho E aí, goleirão, qual é que vai ser? Vamos lá, cabeça de Kony Gol Não segura o poder avassalador do Zanaki Sete para Esparte do Nicolás José Quatro para São Paulo C do Enders Game E o Zanaki já dá no meio de novo ali, velho A gente já toca para o Hakuryu Hakuryu já vai deixando todo mundo para trás Segura, Hakuryu Eu vou disputar E a gente ganhou a disputa Sprit Rape Hakuryu já vai deixando todo mundo para trás ali Ninguém, entendeu? Nada a velocidade do Hakuryu Hakuryu é muito top Vai tirando Olha o gol Olha o gol do Ângelo Gol No cruzamento despretencioso Hakuryu vai na lateral Cruza O Ângelo dá uma cabeçadinha Tirando do goleiro É gol Oito Para o Esporte E aí, vai chutar Quatro para São Paulo C E aí, lá vem o chute, velho Tá bem longe Calma, goleirão Tranquilos Agora a gente pode se preocupar um pouquinho mais Deixa o nome para essa jogada combinada dos dois aí, rapaziada Passou Eu vou usar a minha level 3 aqui, né Só para garantir Gol Golaço Não tá mole não, filho Os caras estão metendo o gol também Oito a cinco O jogo segue Oito a cinco Vamos que vamos Hashtag Nicolás José com seu Esporte Hashtag Andres Game com seu São Paulo C Para quem vocês estão torcendo Vamos de Ângelo A gente já vai deixando todo mundo para trás Vamos tentar o nosso meteoro cortante Com o Ângelo Meteoro cortante Rio Sorbredo Ah, ela tinha que ser o KBama, né Tinha que ser A bola não vai nem passar, velho Passou Ah, ele tem Power Speaker, velho Defendeu com a level 1 dele Power Speaker, mano Vai tirando aí Abusado, né Aí, vai, carinha, vai, carinha Você consegue, carinha Vai, vai, vai Ah, não deu Gol do Break Tá longe Tá longe o chute, velho Eu confio que a gente vai defender Porque tá bem longe o chute E eu confio que vai rolar Vai dar bom pra nós, goleirão Cabeça de cone Gol Deu bom nada, fio O chute tava quase no meio de campo A gente tomou esse gol Gol Oito Para a esporte do Nicolás José Seis Para São Paulo C Do Andres Game Oito a seis, velho Olha os caras Fez o gol do meio de campo, né A gente tá tirando, né A gente tá tirado mesmo Tomar esse gol daí, né Vamos, Nicolás José Vamos, time Vamos, time Cadê meu Ah, agora ele carregou Aí deu zica, né, time Ajuda aí também, né Prisão vermelha Red Prison Ai, tá tirando, hein Vamos lá, vamos lá Confio E gol Agora os caras encostou de vez, velho Três gols Um atrás do outro Oito para esporte do Nicolás José Sete para São Paulo C, velho Vai, vai Vai tirando com os caras Opa, já deixei um pra trás Opa, já deixei outro E vamos chutar Tempestade dimensional Direto pro gol do cabeça de Kony Vamos lá, vamos lá Que a gente consegue a gol Nove para esporte do Nicolás José Sete para São Paulo C Do Andres Game O jogo tá muito bom, velho Tá pegando fogo Todas as partidas estão muito disputadas, velho Tá muito bom E vamos o que? Vamos mais uma Vamos pra mais uma Ai, caramba Opa Vacilou, perdeu Vacilou, perdeu Vamos desanar aqui Zanar aqui já vai deixando todo mundo pra trás Vamos desanar aqui Vai driblando todo mundo Zanar aqui Disastro breaker GOLAÇO do Zanar aqui 10 a 7 10 a 7, velho Quem não deixou o like Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha Vai aí na descrição do vídeo Tem as redes sociais Segue lá pra dar aquela força E eu já dei no meio aqui Porque a gente pode, né, velho A gente já tocou aqui pro Angelo O Angelo já é desarmado pelo Tsurugi Ai, tem ninguém com TP cheia aqui Ah, mas ele também deve estar sem TP Eu não chuto até agora É porque tá tirado Ah, o louco Fiz merda Ufa, que sorte, velho Toca essa bola Ninguém com... Ai, toquei errado Oba, recuperei Não, filho Opa, é tour Tem time Meu Deus do céu Viu Vou falar pra vocês Ai, tá impedido Ai, não tá impedido não, velho Hum, level 2 Ah, pra ser que ele tava impedido Ninguém do meu time tava com TP cheia também, velho Ainda bem que eu tenho level 3 Vamos lá, cabeça do Kony Não é possível, né Boa Ah, mano O nosso Endokeno não tocou na bola ainda, velho Agora ele tocou O Endokeno recebe a bola Vamos, Endokeno Ajuda aí o time aí, né, filho Ajuda aí Faz uma pra Deus ver, né Endokeno Já vamos driblando Oh, no Ih, olha o cara aí Ô, louco Vai, Zanaki Não, não, não Não vai sair a bola Endokeno recebe a bola E a gente vai carregar Nós ajuda aqui Vamos tentar nosso canhão divino Vamos de canhão divino, velho Direto pro gol Direto GOOOOOOOLAÇO DO ENDOKENO 11 para esporte do Nicolás José 7 para São Paulo C do Endros Game 11 a 7 Eita, caiu o chute ali, ó Bela, só tem level 1 Velho Velho, eu vou de level 2 aqui É o suficiente para defender Não é possível Boa Defendemos, defendendo Mas meu TP está abaixando ali Que eu já percebi Ixi, olha o que eu fiz, velho Caramba, que desespero é esse É o cabeça de cone Vai, vai, rouba a bola dele Vai, aqui, ó Tatsuki Vai, Tatsuki Ah, agora ele carregou Ah, lá vem mais um gol, velho Prisão vermelha Com força total, velho Do Asta, velho A cara de bravo dele Tá nervosíssimo, velho Tá nervosíssimo E vamos aqui Confio, confio, confio Gol Confio, merda nenhuma Cabeça de cone 11x8, velho Confio, nada Cê tá maluco Vamos, Anak Toca a bola pro Asta Asta, receba a bolinha de Vamos tentando carregar nosso Carregar o quê? Olha isso, velho Vai, Ângelo Ai, o Ângelo ficou pra trás, né, velho Vai, Ângelo Vai, Ângelo Boa, Ângelo Voltamos na hora certa E a gente ainda perdeu a disputa Pro Afrodi Caramba, velho Opa, Hiroto O Hiroto já vem pro contra-ataque Vamos deixando todo mundo pra trás Hirotinho Queda Celestial Tá antes do meio de campo, né, velho Furacão branco Será se o Chute vai voltar? Eu acho que o Chute vai voltar, velho Falei que o Chute ia voltar E a gente tá... Opa, tem MTP GTP O Chute voltou com tudo pra gente Olha esse Hakuryu, mano E gol Não segura Hakuryu bloqueia E manda de volta 11 para esporte do Nicola José 9 para São Paulo C do Enders Game Olha esse time, velho Olha esse Hakuryu O que que é esse? Hakuryu fez milagre aqui agora Vamos de Asta Asta, vamos deixando todo mundo pra trás Vamos driblando todo mundo Vamos de Asta Asta Tempestade Dimensional Foi direto agora, hein? Golaço Ele não segura o chute do Asta Pode ser de qualquer distância, velho Cê tá maluco 12 a 9 3 gols de diferença, hein? Estamos chegando aos 20 do segundo tempo Deixando o chute do Asta Compartilha Se inscreve no canal Compartilha, vira membro daquele Gostei Deixa uma colaboração aí Que ajuda bastante Vamos de Hakuryu Hakuryu pela lateral Vai deixando todo mundo pra trás Hakuryu neles Vamos de Hakuryu Shining Dragon Respiração branca, velho Vamos lá E é gol, né, filho? Desculpa, filho Mas não dá pra ser cabeça de cone Não dá Aqui é gol, velho Aqui é gol Pra quem vocês estão torcendo? Hashtag esporte do Nicolás José Ou hashtag São Paulo C do Andros Gaming Comentem, comentem Ô louco Driblosanaki, ó Aí sim, velho Aí sim Nossa, vai chegar na cara do goleiro Vamos lá Vamos de level 2 Pra economizar TP, né? Boa Defendemos a bagaça Já vem vindo contra-ataque aqui Hakuryu Ah não, Hakuryu tá Tá todo zoado da LCTP O Ângelo tem Vamos tentar nosso meteoro cortante Meteoro cortante Será que a gente consegue marcar? Caramba, defendeu Pensei que a gente ia conseguir marcar, velho Com o Ângelo Ai, quase corrubava essa bola, velho Ô louco Boa, Karia Karia tá ligeira ali, fi Boa, dessa vez a gente ganhou a disputa Endokino Vou mostrar aí, Endokino Que você não tá tão sumido assim como todo mundo pensa, Endokino Aparece no jogo, Endokino Aparece e... É desarmado Ai, que zica, velho Agora eu tô sem ninguém aqui atrás com o TP, mano Gol do break na cara do goleiro Break Na cara do goleiro, velho Infelizmente Vamos lá, o Cabeça de Cone Confio, hein Gol Não Segundo chute do Afro de 13 Para Esporte do Nicolau José 10 Para São Paulo C Do Endros Game Não desiste Os times são bem guerreiros, velho Os dois times, diga de passagem São bem guerreiros Eu vou tentar marcar um golaço Vamos desan... A gente ia desanar Mas o Zanac ficou com preguiça Então não deu muito certo, não Vai, vai, rouba a bola dele antes que ele carregue Ah, mano Aí, aí Desanima, time Ajuda, time Astrote Prisão vermelha Lá vem o Red Prison, velho Quebrou nossas pernas, hein Boa, level 3 Mas eu acho que ele não vai conseguir defender isso, velho Muito forte Gol Encosta no pra cá novamente 13 a 11 Olha esse jogo, velho Olha esse jogo que disputado Você tá maluco Vamos lá Vamos de Asta Vamos de Asta Vamos de... A gente ia de Asta, né Aí, rouba a bola Vamos, time Não tem... Ah, agora carregou o chute Tem que deixar Ah, vocês tem que chegar mais rápido, hein, time Devil Buster Muito legal essa técnica, mano Eu esqueci o nome dela em português Como que é Eita, vai ser gol Gol Golaço do Tsurugi Encosta no placar 13 para Sport do Nicola José 12 para São Paulo C do Endres Game 13 a 12 Você tá maluco Vamos aí, Asta Vamos aí que vai dar bom, Asta Tempestade Dimensional Dimension Storm Ah, essa passou E ele tomou... Se não me engano Todos os chutes do Asta Ele tomou Não é possível que ele defenda esse, né Como não defendeu Gol 14 a 12 O jogo tá pegando fogo Tamo na reta Final Menos de 2 minutos Para acabar a partida Falta menos de 2 minutos Para acabar a partida Vamos, rouba a bola aí, fi Caraca, velho Vai ficar tudo Para o último Para os últimos minutos Vamos, Anax Zanac já vai passando Nas costas de todo mundo Zanac falou que não quer nem saber Não importa quem morrer Ele só quer fazer gol E Zanac neles Desastro break na área Na cara do goleiro Na frite de todo mundo Ninguém parou E vai ser gol Será? Vamos ver se o Cabeça de Cone Vai defender E gol 15 para Sport do Nicola José 11 É 11 ou é 12? 12 para São Paulo C Do Andrew's Game Velho O time do Andrew's Game Também é bom, fi Não dá ponto sem nó Não Os caras vem aqui Vem Rouba essa bola aí, time Vai, vai Confira o coração das cartas Ah mano É level 2 já era o suficiente Não sei porque eu usei level 3 Agora que caiu a ficha Agora caiu a ficha Ai toca essa bola Ai sai de perto do Ai caramba Vamos time, vamos Ninguém com TP Para disputar com ele É sério Se bem que ele não tem chute também Mas mesmo assim E acaba a partida Um jogo bom Um jogo disputadíssimo Parabéns aos dois times Foi um jogo muito bom Parabéns para você Andrew's Game Que o seu São Paulo C Seu time é muito competitivo Mas infelizmente não deu E um parabéns especial para você Nicola José Com seu Sport Ganhou a partida E se classificou Para a próxima fase do Duelo Descrito Lembrando que o próximo jogo Será o último jogo Da primeira fase do Duelo Descrito Depois já iremos Para a oitava de final Quarta de final Semifinal E a grande final Que será tudo mais rápido A partir de agora Eu vou ficando por aqui Deixa o like Se inscreva Vão nas redes sociais Eu vou ficando por aqui Valeu, falou, é nóis Fui